Minhas amigas, meus amigos de São Luís, que alegria estar aqui visitando a cidade, e mais do que isso, visitando esse grande prefeito, Eduardo Brait. Brait, você foi uma das revelações da política do Maranhão. Todos tinham uma expectativa muito positiva em relação ao seu trabalho. Todos sabiam da sua inteligência, da sua capacidade de trabalho, mas você se superou. Compôs uma grande equipe, os resultados apareceram, seriedade, transparência, eficiência. São Luís está no rumo certo com você, Brait. Que São Luís possa continuar tendo o privilégio de tê-lo como prefeito para os próximos quatro anos. Obrigado, presidente. Agradecer a sua visita, mas, acima de tudo, agradecer a sua confiança. Quando lá atrás me fez o convite para me filiar ao partido, ao PSD, um orgulho de fazer parte do PSD, o trabalho que nós temos feito na cidade de São Luís, com seu apoio, a sua determinação, eu tenho certeza que o PSD, assim como está fazendo em todo o Brasil, terá em São Luís um dos bons exemplos de gestão para que possa refletir e encontrar ressonância em várias outras cidades do país. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela visita e vamos em frente.